Ser mãe é uma mudança radical na vida de qualquer mulher. Imagine então quando a mãe é uma das celebridades mais famosas do Brasil com uma agenda cheia de compromissos, como é a da Sabrina Sarto. Mas ela arrumou um tempinho pra gente, eu passei a tarde com ela e claro, me diverti. Foi um papo bem-humorado e pela primeira vez a Sabrina mostrou a filha Zoe para uma equipe de TV. O nosso encontro é no apartamento pra onde Sabrina se mudou depois que descobriu que estava grávida. Chegou? É a Janine? E é ela quem me recebe com aquele sorriso largo que todo o Brasil já conhece. Eu tô muito feliz de você estar aqui. Que bom! Gente, a Janine, ela que foi em casa quando eu fui pra Record há 5 anos atrás. Sim, primeira vez que a gente se conversou e fez a entrevista, né? A casa vive cheia, assim, eu nunca dormi uma noite sozinha. Eu acho que eu já ouvi isso, você não gosta de dormir sozinha, né? Eu não gosto muito, não. Por isso que você trouxe todo mundo, toda a sua família inteira. E essa filha da mãe tá cada dia mais bonita. Ah, imagina quem fala. Como você tá ótima! Cada dia mais gata. Gente, mas cadê tudo? Tá embora? Eu só dando de mamar, gente. Sim. Zoe vai fazer 3 meses no próximo dia 29. Mal nasceu e já é a dona do pedaço. Nos últimos tempos, tem aparecido cada vez mais nas redes sociais da Sabrina e do ator Duda Nagli, pai da Zoe. Sabrina tem mais de 18 milhões de seguidores que acompanharam cada passo da gravidez. Aliás, o Brasil inteiro viu a barriga crescendo. Foram 41 semanas até o nascimento. No diário da gravidez, que ela criou para os fãs do programa dela, Sabrina mostrava desde o ultrassom até as roupinhas que a Zoe iria usar na maternidade. É uma roupa por dia, só? É um banho por dia. Banho por dia. Só? Só. E um só um lookinho? Ai, gente, mas de dia um look e de noite outro look. Zoe praticamente só mama no peito. Raramente recebe mamadeira com leite materno. Ela mama 180 mililitros a cada mamada. Ela mama de 3 em 3 horas. Deixa eu dizer, deixei livre de demanda. A hora que ela quiser mamar, ela mama. Eu acordo de madrugada para dar o peito. E está com essa cara boa? Não, eu acordo assim, eu dou meio assim, né? Tem hora que eu dou umas dormidas, assim. Você tem postado bastante coisa sobre a amamentação, né? Você já sabia disso ou você foi depois que você se interessou que é importante a amamentação? Eu procurei estudar bastante durante a gestação. Eu estudei bastante. Estudei a amamentação, estudei educação das crianças, desde a educação francesa, a educação de vários lugares. Estudei bastante, assim mesmo. A forma de dormir, fiz vários cursos, entendeu? Mas aí na prática também é bem diferente. A Sabrina estava me contando que ela queria um parto natural, né? Humanizado, mas não rolou. Não. Não rolou. Gente, eu aprendi muito, porque eu descobri que não é a gente que decide, né? Claro que não. Não é a gente que decide. Ou seja, eu fiquei a gravidez toda, a gestação toda me preparando. Pra isso? Pra isso. E entre uma gravação e outra, eu chegava em casa super tarde, mesmo assim eu fazia fisioterapia, fazia fisioterapia pélvica, fazia os exercícios. Chegou nesse 41 semanas e um dia, e a bolsa estourou pra melhorar ainda. Aliás, a família inteira estava no hospital. Mal sabia que a espera pela Zoe seria longa. Só que eu nem vi a hora passar. Mas depois de um certo tempo, o bicho começou a pegar. A contração começou a vir, parecia uma porrada, eu gritava, eu uivava. E a... Aí você falou, chega, anestesia, cesárea. Eu fiquei ainda um tempão, até no dia seguinte. Você aguentou? Eu só parei às três da tarde, porque a minha médica falou, o combinado com você era que 24 horas de bolsa rompida a gente superaria. Três e quarenta e um, agora a gente repete. Zoe só nasceu no dia seguinte de cesariana. E chegou saudável, com quase três quilos e meio. Às três e quarenta da tarde, três e quarenta e uma da tarde, chegou a Zoe. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. É a melhor coisa do mundo. Então é um mega trabalho, mas é a melhor coisa do mundo. Ó, vamos falar maternidade real. Eu vivo bem a maternidade real. É... Não dorme. A gente não dorme. Não dorme. A gente não dorme, mas a gente tá feliz. Come entre um intervalo e outro. Não, e é muito engraçado. Acho que as mães vão se identificar comigo agora, as mães assistindo a gente. Quando você vai pegar o garfo e vai enfiar na boca, a bebê acorda. Ela tá dormindo há três horas. Você vai enfiar a comida. E assim, vocês tão me vendo desse jeito. Ah, isso que eu ia te perguntar. Você nunca fica assim o dia inteiro. Eu pareço... Eu pareço um zumbi andando. É uma olheira funda. Aqui, o cabelo todo descabelado que forma uns nós. Quando eu olhei você na porta, toda lindona, eu falei, que mentira! Que mentira! Você foi pra hoje! Eu sei tudo! Primeira vez que eu tô dando entrevista, depois que a Zoe nasceu. Recebendo a minha amiga aqui em casa. Linda, maravilhosa. Eu vou estar desarrumada. Mas você tá... Agora você tá dando uma malhadinha porque você vai ser no carnaval. É, mas tá tampar essas olheiras aqui. É uma olheira que só a mãe tem. Ela tá com dois meses e eu fui liberada pra começar a sambar e dar um treininho assim. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.